Lançado em Salvador, o Plano Safra da Agricultura Familiar conta com o apoio do governo do estado aos produtores baianos Durante o evento, anúncios, autorizações e entrega de equipamentos que somam mais de 400 milhões de reais em investimentos estaduais Com isso nós vamos melhorando a renda no campo e melhorando a renda, nós vamos melhorando o comércio, fortalecendo a economia da Bahia E nós vamos, com fé em Deus, superar a secular pobreza que acompanha a Bahia, apostando na elevação da produtividade e da renda de nossos agricultores O governo aderiu ao programa Garantia Safra, garantia de renda mínima às famílias prejudicadas por falta ou excesso de chuva Esperamos sermos contemplados com aproximadamente 1.200 famílias, 1.200 agricultores no município de Pente Serra O seguro devolve ou paga ao agricultor familiar e deniza com um percentual de 5 parcelas, um total de 850 reais Que compensa aquilo que ele não colheu O governo do estado ainda entregou 28 tratores, 10 motoniveladores, 8 retroescavadeiras e outros equipamentos agrícolas Investimento de mais de 9 milhões de reais na melhoria da qualidade de vida de pequenos produtores A gente vai ter mais rendimento no prantil da maniva, a mandioca vai ter mais rendimento A gente vai ter mais emprego na comunidade e vai gerar mais dinheiro na comunidade A gente vai ter mais emprego na comunidade e vai ter mais emprego na comunidade e vai ter mais emprego na comunidade A gente vai ter mais emprego na comunidade e vai ter mais emprego na comunidade e vai ter mais emprego na comunidade A gente vai ter mais emprego na comunidade e vai ter mais emprego na comunidade A gente vai ter mais emprego na comunidade e vai ter mais emprego na comunidade A gente vai ter mais emprego na comunidade e vai ter mais emprego na comunidade A gente vai ter mais emprego na comunidade e vai ter mais emprego na comunidade Obrigado.